Não sei se vai dar certo essa estratégia. Tem gasolina ainda aí, sobrando. Não, sim, mas tem galão ainda ou não? Tá, eu tenho um aqui que é trocar de assento. Tá, diz aí quando trocar. Vai lá, vai lá. Eu não sei como é que faz também. Ah, como é que é? Tem gasolina no inferno. Nova zona segura localizada. Tá, foi, foi, foi. Não sei, velho. Vamos ficar, vamos ver o que vai dar. Nossa, é horrível de controlar isso aqui no mal. Vai diminuir, né? Ele não vai mover, né? Tem quatro equipes. Eles vão, ah, vai, a safe vai fechar bem no aberto, tá ligado? Quer abaixar a altura? Tá, vou tocar o helicóptero aqui pra baixo. Tá, vou tocar o helicóptero aqui pra baixo. Tá, vou tocar o helicóptero aqui pra baixo. Jogando granada no mar. Ok. E a luta, já era. Onde tem uma bomba? Todos os esquadrões inimigos foram eliminados. Muito boa. Gravou. Os esquadrões devem ficar com a pistola, velho. Ah, eu queria ver o finalzinho. Toquei duas centex no cara lá. Daí na primeira, não matou. E na segunda foi. Beleza, depois manda no grupo lá o vídeo, se tu conseguir. Falou. Valeu. Valeu.